OK, mais um vídeo lembra, lembra-lema-lema-lema, e vamos ao vídeo, lembra-lema, e-dude-is-te minutos. Lembra... Só que- Só que a gente chocke. Oh, meu filho. Lembra-focke. O que é isso? Olha a foto, meu. Olha a foto. Fica então, pessoal. Mais uma vez, né? Ai, o vídeo. Vamos devolver esses caras aqui. Na verdade, são só umas sapas. Eu acessi o vídeo, tá? Vou ter que filmar vídeo do YouTube mesmo. Eu tô nem... Já é só. Quando eu terminar essa série, eu vou fazer outros. Mas daí, quando terminar todos, eu puder filmar os meus jogos mesmo, de mim jogando, eu vou filmar e vou mostrar como vai ser o meu jogo, como vai ser o meu, porque eu vou mostrar o volume bem alto, bem alto mesmo. Vai ser no computador. Quando ganhar o meu computador? Daqui um ano, eu vou ganhar a série de 27. Mano, vamos logo ver. Não acredito que eu chamo de besta. Aprendi como deixar a câmera focada. A imagem tá bem melhor agora. Tenho certeza que a imagem tá bem melhor. Tenho certeza que a imagem tá bem melhor. Senhora Hidra. Eu vou mostrar como eu sou muito bom, mas eu não vou ser... Sabe por que eu já fiz esse vídeo e o outro vídeo? Não. Esse vídeo... É. Esse vídeo e o outro vídeo não tem. Hidra. É escrito. Escrita. Escrita. É. Se você for conversation. Então... Por quê? Por quê... 風? Ele colocar aí. Either assim, não. Nada pouco. Problema? É isso. Eu vou filmar um monte de vídeo pra fazer pra vocês, o meu braço cansa, que nem uma grande abraço. Uhul, essa coisa tá passando na tela da minha mão. Mano, não é eu que tô jogando, porque se fosse eu não ia ter pulado na água, eu ia ter pegado aqueles baú que tinha antes. O cara não lia, pegou ele mesmo. Não vou dizer quem é, porque não é. Porque não é, porque não é. Imagina que vocês querem ficar lá e começam a me xingar. Tudo bem, não tem nenhuma música que você misturou. Porque, tá louco, você também ia ficar bravo. Que o cara não pegasse o baú que tava óbvio. Que tava na frente dele, ele não quer. Vai dar água, né? Mano, vai pro lado, por favor. E aqui ele vai pegar o baú. Ah, aleluia! 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 Ah, meu Deus! Com certeza eu ia mais rápido que ele! Mano, eu sou melhor que esse cara do Guarafó, eu sou o melhor jogador do Guarafó, ufa que não é eu jogador, senão não ia acontecer, eu vou dar um corte, é só o cara passar dessa parte do diário Estamos quase chegando lá, estamos a um centímetro de chegar lá, com uma pessoinha, vocês já sabem quem é, o vídeo não vai ficando por aqui, o vídeo ainda vai ter mais cinco minutos, não, mais seis, sete, oito minutos Eu nem sei quando que o vídeo vai acabar, na verdade o vídeo vai acabar, quando eu chegar em uma parte bem especial, vocês vão ver que parte é Cantinho rolando, cantinho rolando, cantinho rolando, morreu com uma flecha na cabeça, que não fosse, aquele cara ia sentar no coração de coisa Só que eu não sei como ele não morre, ele é imortal, ele é um mortal imortal né, vamos salvar o João Corte Já voltei Eu vou matar esse carinho aqui, eu controlo ele, então, eu digo um dia, vamos matar esse carinho aqui, porque não é o que controlo ele, se fosse eu, eu não ia matar aquele carinho, então, pode se mexer O cara é muito burro, não sei como eu sou inscrito no canal dele, que ele é muito burro, mano, mas muito, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus Quando eu chegar lá, eu volto Estamos quase lá É só esse besta aqui não fazer nada de ruim, de errado, quer dizer Porque de ruim eu não vou fazer nada de ruim eu não vou fazer nada, né, ele é um abordeiro Não é isso que eu tô nem um louco aqui É, mano, não era isso que eu faria, não era isso que eu faria, mano, eu quero muito burro, quero muito burro Não, não, eu faria isso, só que pro lado certo, não pro lado errado, besta Mano, eu nem vou falar de outro bebê Coloquem no comentário, quem acha, os outros bebês que vocês acham que eu tô filmando aqui Se vocês acharam que eu vou responder sim Se vocês acharam que eu vou responder sim Hummm Eu teria 28% Mas não importa, o vídeo já vai acabar, mano, não tem nada pra ir Não tem nada por aí, por que isso foi Eu vou dar um corte aqui pra se armar a népara com isso Pessoal, se alguém que nem precisou dar corte Depois de um segundo eu quero ver Mas calma Ah, eu tava filmando mesmo? Ah, tava sim, tava sim, tava sim Ah Mas calma Ah 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 Uf Ah 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 Vamos lá. Vamos lá. Quando que o vídeo acabar, vocês vão ver. Ah, não. Ainda tem mais dois inimigos por aqui. Ah, é o Chica. Tá. Ah, mano, vai logo, vai logo. Eu gravo com o celular, não gravo com o diabo. Não gravo com o diabo. Tá, vamos, mano. Mano, o cara é muito babaca. E o vídeo vai... Vai. Não, eu vou pegar esse babão antes. Bora, vamos. Tchau, cara. Vou pegar esse babão antes. Ah, meu domínio. Então o vídeo vai ficando por aqui, tá? Se inscreve no canal, curta o vídeo. Se não gostou, não curta. Mas não escreve a besteira no comentário, tá? Então tá. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.